bora lá pessoal mais um vídeo vídeo de hoje vamos tá fazendo um quadro aí de pintura um quadro para botar uma pintura nele beleza é do amigo antonio cosmo ele veio me pedir para fazer esse quadro para ele eu já fiz basicamente todo ele vocês vão ver aí alguns take um steak não o vídeo um pouquinho acelerado eu preparo madeira planeando e pinos fazendo os cortes dos ângulos do quadro que eu gosto de fazer um acabamento mais bonito mas mais simplificado e agora vamos partir para a montagem beleza mas vou deixar vocês aí com alguns pedacinhos de como foi feito o silvestre beleza isso não preparamento da madeira esse corte em ângulo beleza tem duas formas de ser feito eu mostrei na mesa quadrilha mas bora lá e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.